E aí galera, adivinha o que eu tô fazendo aqui, olha, academia top CT, centro de treinamento, Gustavo Casimiro, já ouviu falar? Top aqui, ó, entre Volta Redonda e Barra Mansa, fica aqui pertinho entre os dois, faço acesso muito bacana. O que eu tô fazendo aqui? Pô, você viu aí? Você viu quem tá sentadinho ali? Olha lá, isso aí é o Delson Pé de Chumbo, cara, quem é que nunca ouviu falar campeão de MMA, campeão de Jiu-Jitsu mundial, olha, o cara não é fraco não, tá? Mas eu sou corajoso, além de bater um papo com ele, eu vou desafiar esse cara, é, porque eu não sou fraco no Jiu-Jitsu não, no MMA até eu vou levar um pouquinho de vantagem, eu nem chamei ele não, aqui no Jiu-Jitsu eu quero ver, valeu? Acompanha aí um pouquinho das imagens, daqui a pouquinho eu converso com o Pé de Chumbo, matéria maneiríssima, vamos nessa. E aí galera, olha só, você viu aí que bacana, né, as imagens, academia, muito show de bola, pessoal super animado com a presença aqui do meu amigão, beleza, Delson? Beleza pura, meu irmão. Esse é o Delson Pé de Chumbo, Pé de Chumbo mesmo, olha o tamanho do pé do amigo, meu irmão. Ô Delson, vamos falar, cara, dessa história aí, quantos anos aí no MMA, no Jiu-Jitsu, na capoeira, eu me lembro que você era da capoeira lá em Teresópolis, eu sou de Teresópolis, ele também, e a gente se conhece desde pequeno, ele foi pra uma academia e pra outra e ele partiu primeiro pra capoeira, como foi essa transição? Tem importância capoeira ainda no MMA, no Jiu-Jitsu, como é que é? Tem, a capoeira sempre me ajudou muito no MMA, no Jiu-Jitsu também, né, quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, pô, o pessoal ia me raspar na academia, pô, nas competições também, eu conseguia fazer bastante pontes, coluna, pô, e o pessoal não conseguia... E elasticidade. É, concluía, não conseguia fazer o ponto, eu voltava, aquele lance todo, tinha uns até que ficava meio chateado comigo na academia mesmo, por causa desse jogo aí de quadril que tinha legal, né. Agora eu vou te botar em saia justa, qual a melhor arte marcial hoje em dia, Carlos? Você consegue responder isso? É uma pergunta muito perigosa. É perigosa, mas eu respondo, é o Jiu-Jitsu, pra mim é o Jiu-Jitsu. Nem acho, Carlos, sempre acho. É, pra mim é o Jiu-Jitsu não tem como, é em tudo, né, defesa pessoal é tudo, né, tanto pra adulto, criança, mulher, né, e eu acho que é completo, né. O mundo que a gente vive hoje em dia, né, então o Jiu-Jitsu é principalmente... Bacana, então, estamos terminando agora 2016, entrando em 2017, em 2016 ainda tem competições tops aí pra você enfrentar, pra gente estar acompanhando, vamos passar essas dicas aí pro pessoal, pra gente estar torcendo junto. Galera aqui, ficou toda feliz de você estar aqui presente, ganhou mais alguns sujos aí, seguidores, né, pra estar sempre torcendo por você. Fala aí dos próximos passos aí. Então, o próximo passo agora eu luto o Grande Islã, que vai acontecer agora, acredito, vai ser dia 9 e 10. Grande Islã, e o que que é o Grande Islã? Evento de Jiu-Jitsu, né, que o pessoal da Arábia, né, vem pra cá pra fazer, que é uma seletiva, né, não dos melhores, e eles convidam depois pra ir pra lá lutar o Mundial lá, né. Então, eu tô dentro desse evento já, no sábado vai ser de kimono e no domingo sem kimono, né, no caso no Gui. Bacana, você falou do Grande Islã, e tô sabendo também que tem uma parada em Nova Iorque, que talvez você vá lutar lá, não é isso? Isso, talvez eu tô indo pra dia 19, já tô, acabo de lutar o Grande Islã, se der tudo certo, eu já tô indo pra Nova Iorque pra lutar dia 19, eu luto o Open de Nova Iorque lá, que é o campeonato de Jiu-Jitsu também. Então, beleza, irmão, olha só, eu falei ali na abertura do programa que eu ia te desafiar pra um treininho. Então, são duas coisas, primeiro você vai puxar um treino pra aquecer aí a galera, eu vou tentar acompanhar também o treino, e depois você aceita um desafio, vai ficar com medo, não? Não, com certeza, tô dentro, esse desafio faz parte da minha vida. Então, beleza, vai valer um almoço, hein? Aí sim, eu vou com tudo, eu tô com fome. Então, vamos nessa, galera, dá uma olhada aí, vamos dar um treino, vou lá botar meu kimono, valeu, cara? Pois, vambora. Obrigado, Deus, valeu, vamos nessa. Vocês viram ali, não dei mole não, né, galera? Quase que ele pediu pra sair, eu falei, não, segura a onda, vou deixar você finalizar, e aí a gente termina. Mas ali, ó, não cansa não, ó. Agora é o resto do dia, assim, ó. Tem até 100, ó, aqui, ó. O pessoal vai pegar o número de 100 aqui, ó, pra ser atendido pelo cara. É, maluco. Não é mole não, daqui a pouco eu volto batendo papo com ele encerrando. Então, galera, tô aqui, ó, com um cara fera, nome respeitadíssimo aqui, ó, na região sul-feminense, que cedeu o espaço aqui, o CT Gustavo Casimiro. Esse é o cara, obrigado, cara, por receber a gente aqui. Que isso, cara, é um prazer. Então, estamos nos sentindo em casa. Pô, a intenção é essa, sempre. Bacana, gente, vamos falar, são quantos anos, 26 anos na estrada? 26 anos de jiu-jitsu, 26 anos, comecei treinando na equipe da Gama Filho. Aí, com a advento de eu ter vindo pro interior, eu morei no Rio de Janeiro, minha adolescência inteira, minha vida inteira. Aí, vim pro interior por motivos profissionais. Conheci meu mestre manimal na época, que eu treinei muitos anos, que eu andei todo o meu ensinamento. E montamos um espaço aqui. Cara, eu realmente fico muito grato, porque é quase a hora do almoço. Não é fácil encher uma turma só pra gente fazer a gravação. Obrigado pelo esforço. Tiagão, Tiago, vem cá, Tiago. Cadê meu mestre, pô? Não poderia ficar de fora. Tiago, obrigado, Tiagão, por ter agilizado tudo. Eu falei com ele ontem à noite, a gente ia pra um outro setor, mas resolveu ficar aqui por perto e encontramos essa beleza de academia aqui. Parabéns a vocês. Até a próxima. Que isso. Obrigado a você, tá com o pé aí, trazendo uma lenda do jiu-jitsu e do MMA aí, né? Bacana. É, foi uma honra ter o pé de fumo aqui. Um cara que, pô, acompanha muito tempo do esporte. Pô, e um atleta de renome mundial. Então, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Foi uma satisfação. A gente que agradece. E agora eu encerro com o pé de hoje, tá? Ficou cansado. Você viu a galera que ele enfrentou aqui? Um atrás do outro, mano. Pegaram senha. O cara é bom mesmo, hein? Vem cá, pé de hoje, deixa eu conversar contigo e encerrar já que de uma vez, sem corte, sem nada. Irmão. Delcio, muito obrigado, pé de hoje. Nada, eu que agradeço. Agradeço aí o Casimir aí, o pessoal aí, todos os alunos aí, academia, top de linha. Gostei muito, quero ter a oportunidade de vir mais vezes aqui e estar junto com essa rapaziada aí. Muito obrigado aí, todo mundo aí. E você também, beleza? Tô fraco ou tô... Ah, rapaz, vou te falar um negócio. Não, é televisão, fala que eu tô barne. Não, o cara é forte, o cara é forte, deu o maior trabalho aí. Sinistro, cara. Eu que deixei de finalizar. Descei uma lágrima.